Olá pessoal, aqui nessa rodovia, ó, fiscalização eletrônica, só que hoje o radar daqui, você e eu, se liga, ó. O motoqueiro acho que vai voltar, hein? E agora, o que eu faço, gente? O que eu faço, Alho? O que eu faço? Produção! O que eu faço? O que eu faço? O que eu faço? Ele parou! Vai lá, meu, ele parou! E agora, hein? Produção! Cadê a produção? Segura o carro! Segura! Oi! Produção! Produção! Pelo céu! Vai! Procura! Segura! Cadê? Oi, oi! O que é, rapaz? Calou? Oi? Calou? Não, estou tirando fotos. Calou? Sou fotógrafo, meu. O que? Por que você está achando ruim? Dói do nada. Vai, você fora que eu vou pegar o tu trouxa. Ae, vai se danar. Olha lá, o cara parou lá na frente, hein? O cara parou, gente. E ele vem vindo. Todo certo. Ah! Pronto! 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 Cadê a notícia? Segura o cara, eu! Segura! Ei! they do céu! Não! Segura! Cadê? Ei! Ih, Hélio! O que que foi que aconteceu aqui? Hélio! É? Nada, eu tô tirando foto. Vocês estão me atrapalhando aí, ó! Tô tirando foto, meu! Autorizou, senhor! Hein? Autorizou? Não sei! Ó, gente! Fizeram! Vem alguém aqui pra me ajudar! Produção! Não! Não, 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 espera! Delegacia, não! Não, 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 não! Oh! Estão querendo me levar pra delegacia!